Fala, meus andarilhos prediletos! Esse aqui é o Andando Comigo. Meu nome é Marcelo e hoje é dia de comida chinesa aqui na Rua 7 de Setembro, pertinho da Praça Tiradentes. Vamos juntos conhecer o Chinamián, esse restaurante que existe aqui na Rua 7 de Setembro. Meu convite para que você venha andando comigo em mais um vídeo de gastronomia. Se você ainda não curte o canal, vou pedir para que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative aí o sininho para ser notificado de novas publicações. No final do vídeo, não deixe de deixar o seu comentário. O seu comentário aqui é muito importante. Quando curtir, hype ao vídeo, bota hypeá para que mais pessoas possam assistir ele e mais pessoas tomem conhecimento dessas gastronomias maravilhosas aqui do centro do Rio de Janeiro. Meu nome é Marcelo e o meu convite para que você venha andando comigo. Vamos nessa! Partindo e localizando vocês aqui, estamos em frente à Praça Tiradentes, essa histórica praça que se chamou Largo da Lampadosa, Largo do Rocio, ali a igreja da Lampadosa, que dava nome, ali esse prédio, infelizmente está nessa situação, mas era o antigo Hotel Paris, ali ficava o Café Palheta, ali morava Abdu Sayão, aqui o teatro João Caetano e não posso esquecer do histórico teatro Carlos Gomes, recém-reformado pela Prefeitura do Rio. Vamos nessa, galera! A gente parte aqui dessa região extremamente histórica que fica aqui a Rua 7 de Setembro. Antigamente essa rua era conhecida como Rua da Vala. Ela levava o esgoto que vinha ali do Largo, do Lago da Lagoa de Santo Antônio, ali onde tinha o esgoto, e levava lá pra Praça 15. Ali a gente tem o Real Gabinete de Leitura Português, uma das consideradas, uma das mais bonitas bibliotecas do mundo. Tem um vídeo aqui no canal também, que eu já visitei essa biblioteca. Onde nós vamos será no China Mian, aqui na Rua 7 de Setembro. Ponto de referência aqui, de chegada, a estação de VLT aqui da Praça Tiradentes. É muito fácil, só vir andando. Já tá vindo ali um VLT, como vocês podem ver. Vou deixar aqui o endereço direitinho. Aqui, ó. Aqui o endereço, pra que vocês possam conhecer o restaurante. Vamos deixar passar aqui. Ali está o China Mian, restaurante chinês. Vamos nessa. É isso, pessoal. Chegamos aqui no China Mian. O cardápio deles é digital. Vou colocar aqui na tela, pra que vocês possam ver o cardápio. O meu pedido aqui vai ser um gyoza, que é esse prato chinês tradicional, e um yakisoba. Eu tô com vontade de comer um yakisoba. Então vamos de yakisoba e esse gyoza de entrada. Espero que vocês curtam aí a experiência desse restaurante chinês, aqui na 7 de Setembro. Pra beber, eu não vou pedir a limonada suíça, mas eles têm aqui o ping-sá, que é uma bebida de limão. Aqui é um chá, ó. Tá escrito aqui, ó. Ping-sá, que é um chá de limão. Vamos experimentar aqui esse chá pra ver se é gostoso. Eu pensei que fosse gaseificado. Não é. É chá mesmo. É um pouco doce, mas é gostoso. É de limão, mas tem sabor de maçã verde. Então, é de maçã verde, gente. Chegou aqui o gyoza, ó, pra que vocês possam ver. Gyoza, aqui do Xina Mian. Mostrar de pertinho pra vocês verem o detalhe. De pertinho aqui pra vocês, o gyoza, aqui do Xina Mian. Eu pedi meia porção. E veio isso aqui tudo. Vamos ao sabor, aqui desse gyoza, tradicional, entradinha, chinesa. Veio aqui também esse shoyu, e trouxe o molho pimenta, molho de pimenta. pimenta, já me avisaram que é forte, e... shoyu. O primeiro sem nada, ele sem o shoyu, sem a pimentinha. Hum, nossa! É carne de porco com legumes. delicioso. Muito bem temperado, muito macio, tem uma textura gostosa da carne. Muito bom! Olha aqui o velho teu. passando a porta. Dá uma chuchada aqui. tudo na boca. De uma vez só. Muito sabor. Textura gostosa. Sobe uma pimenta muito fraquinha, que realça o sabor dos legumes. comeria tudo facilmente, mas vou deixar espaço para o yakisoba. Vamos na pimentinha. De leve. a pimenta é uma pimenta gostosa, é forte, mas nada que estrague o paladar. Muito sabor aqui na pimenta. Delícia! Fica essa dica de entrada, esse gyoza, aqui, do Shinamian, na rua 7 de setembro. Incrível! Chegou aqui esse yakisoba de carne, eu pedi meia porção, então, a porção maior deve ser bastante coisa. Vou mostrar aqui de pertinho para vocês, para que vocês possam conhecer de pertinho aqui esse yakisoba. O aroma está muito bom, muito gostoso. Calma aí, antes de não resistir, vou pegar aqui um leguminho. Hum! Vamos ao zoom. Esse aqui é o yakisoba de carne, aqui do Shinamian, na rua 7 de setembro, como vocês podem ver aí, os legumes, a carne, é uma porção, meia porção, bem generosa, aqui deles. O aroma está muito bom, vamos ao sabor. Vamos nessa! Então vamos agora ao sabor desse yakisoba. macarrão bem al dente, tem gosto de macarrão artesanal, muito bom, muito gostoso. Vamos à segunda prova. que massa bem feita. Tem uma textura deliciosa. E é leve no tempero. Me surpreendeu o sabor. muito bom. Aqui um pedaço da carne. Carne macia. Tem temperada. Hum! Legume crocante. Legume na textura certa. Hum! Cenoura também. tem bastante carne, pedacinhos. Dentro está quentinho. Hum! Que delícia esse yakisoba. muito bom. Vou botar um pouquinho aqui do shoyu. perfeito. é o simples muito bem feito. É o simples Fica aí a dica desse yakisoba com essa massa incrível aqui do shi na miã. Gostei muito. Gostei muito. Muito bom. Boníssimo. Deixe aí nos comentários qual é o seu prato chinês da culinária chinesa ou oriental predileta. Deixe aí nos comentários que eu vou ter o prazer de responder e conhecer um pouco sobre o seu gosto da culinária oriental. Bom, pessoal, os pratos estavam maravilhosos, muito bem feitos, muito bem produzidos. É o simples muito gostoso com tempero muito bacana. O yakisoba estava muito bom. A massa estava muito bem feita. Estava tudo perfeito. Tenho certeza que vocês vão gostar. Fica aí o convite para que vocês venham conhecer o shi na miã. Aqui, esse restaurante aqui na 7 de setembro. Se vocês vierem, não esqueçam de voltar ao canal e falar para mim como é que foi a experiência de vocês aqui no shi na miã. Beleza? É isso, pessoal. A experiência aqui deu 40 reais como vocês podem ver aqui. 40 reais a entrada que eu pedi meia porção de todos eles. Eu pedi meia porção do gyoza e meia porção do yakisoba. Bebi também essa bebida aqui que é de limão sabor maçã verde. Então, fica aí essa experiência. Espero que vocês tenham gostado e do preço também. Espero que vocês tenham curtido o preço aqui do local. É isso, pessoal. Finalizando aqui mais um vídeo dessa experiência gastronômica chinesa aqui no centro do Rio de Janeiro. Queria agradecer a vocês a participação, vocês compartilharem, comentarem, curtirem. Quando curtir, não esqueçam de raipar o vídeo para que mais pessoas possam assistir. Agradeço muito a participação de vocês. Desejo a vocês um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite, de acordo com o que vocês estejam assistindo aí. Um forte abraço do Marcelo. Vou deixar aqui o meu Instagram para que vocês possam seguir. fiquem com Deus e até o próximo vídeo do Andando Comigo. Valeu, galera. Fui! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto